DJ Elisandro Libardi E aí DJ Elisandro Libardi Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama Eletro Music, produtora automotiva Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama Eletro Music, produtora automotiva Eletro Music, produtora automotiva Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Não sou doidona, não sou doidona Se a passe é uma tensão tu quer piquitão do Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança a passe e a matemção, tu quer pique tão bom Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança a passe e a matemção, tu quer pique tão bom Ele fecha os olhos porque eu te amo Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem o meu beijo, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu corpo Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem o meu peixe, o meu corpo Com isso toda noite vou ouvir Sucesso, sucesso Se passou o meu parceiro Gustavo Lima Jornalistica Boa noite